Cidadão usa a tribuna do povo para reclamar do uso das câmeras de vigilância da cidade, o novo debate sobre o horário de funcionamento das farmácias e a indicação da retomada do funcionamento dos banheiros públicos na cidade de Itapema. Este é o Jornal da Câmara, que já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara de Itapema. Na sessão desta semana voltou a ser discutido aqui na casa a questão das farmácias e foi aprovado um novo regime de funcionamento dos estabelecimentos aqui na cidade. Acompanhe. O horário de funcionamento das farmácias de Itapema sempre geraram discussões na cidade. Diversas reuniões entre farmacêuticos e vereadores já foram realizadas na Casa Legislativa. Agora, um projeto de lei foi proposto para definir novos horários de funcionamento. O projeto de lei que amplia o horário de funcionamento das farmácias da cidade foi votado em regime de urgência e aprovado na noite de 21 de maio. Durante a baixa temporada, as farmácias que fazem parte do rodízio de plantão poderão cumprir o horário das 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo. Já as farmácias que não fazem parte do rodízio deverão cumprir o horário das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda-feira a sábado. Já na alta temporada, o horário de funcionamento das farmácias que participam do rodízio é das 7 da manhã à 1 da madrugada, de domingo a domingo, e para as que não participam, das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. O documento regula também o funcionamento do serviço de plantão 24 horas em sistema de rodízio, para que a comunidade tenha sempre atendimento noturno. Para isso, as farmácias que entrarem no sistema de plantão 24 horas não poderão interromper o plantão pelo período mínimo de dois anos. Caso isso ocorra, será aplicada uma multa de 5 mil FRM, o que dá o valor de 22 mil reais. Além disso, terão um impedimento de 24 meses para a nova adesão do plantão. E durante o inverno, você sabe, a cidade de Itapema se prepara para a temporada de verão. Aqui, na Câmara de Vereadores, foi votado um pedido, aliás, uma indicação, pedindo que os banheiros que estão localizados na orla da cidade abram nos finais de semana e nos feriados, para atender a população que vem até a cidade durante esses períodos. Em toda a orla, Itapema conta com 38 banheiros disponíveis à população. Eles estão instalados nas praias dos bairros Ilhota, Centro e Meia Praia. Hoje, o horário de funcionamento do banheiro é das 8 da manhã às 7 da noite, mas a Câmara de Vereadores quer ampliar esse horário. O pedido apresentado à Prefeitura é para que os banheiros funcionem até às 8h30 da noite, principalmente em feriados e finais de semana. Nesses dias, a movimentação na orla da praia é maior e demanda essa ampliação. Outra preocupação no pedido é para que, caso não seja possível essa ampliação de horário em todos os banheiros da cidade, que ela seja aplicada pelo menos nos sanitários próximos às áreas de práticas esportivas, promovendo a higiene e o bem-estar dos praticantes. A limpeza desses ambientes são realizadas oito vezes ao dia. A Tribuna do Povo é um espaço destinado à cidadania, à manifestação da comunidade. Na sessão desta semana, o cidadão ocupou a tribuna para reclamar sobre a utilização das câmeras de vigilância da cidade. Para ele, os equipamentos não estão sendo utilizados de forma correta. O morador de Itapema, Fernando Luiz Medeiros, utilizou a Tribuna do Povo na noite de 21 de maio para falar sobre o monitoramento das câmeras da cidade e também da guarda municipal. Ele afirma que, apesar da cidade ser oferecida como uma cidade segura, essa não é a realidade dos itapemenses. Ele conta que as câmeras de monitoramento não estão funcionando. Hoje, se alguém é assaltado ou roubado um celular, não tem câmera para verificar. Hoje, se acontecer um homicídio, se acontecer um atentado, se acontecer qualquer coisa, ninguém viu nada, ninguém sabe nada. E isso não condiz com a propaganda que se faz de Itapema, de segurança, e que essa é uma cidade segura, porque a cidade está desguardencida. Ele também trouxe questões da guarda municipal, especificamente sobre o andamento do processo do armamento da GM. Embora a guarda municipal foi treinada e recebeu um curso preparatório na Academia da Polícia Civil, que é uma instituição respeitável, renomada, de décadas, da qual o meu pai também fez a mesma academia muitos anos atrás, porque hoje, como que vai uma guarda municipal enfrentar alguém na rua que pode estar armado, que pode estar com uma faca, pode estar preparado, porque muitas vezes as pessoas que estão por aí, elas estão para tudo ou nada. A Tribuna do Povo é um espaço aberto para ser utilizado pela população, para trazer as demandas do município. Para participar, você deve fazer um cadastro prévio na Secretaria da Câmara. E olha, vem aí novas alterações na política de proteção do meio ambiente aqui da cidade de Itapema. Foi aprovado aqui na casa mais um regime de urgência. Deve haver adequações na questão do uso das fossas nas residências. Você acompanha os detalhes na reportagem. Foi votado e aprovado em regime de urgência na Câmara de Vereadores de Itapema o projeto de lei complementar 5 de 2024. Esse projeto faz uma alteração na política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente da cidade. Com a revogação das normas reguladoras NBR 72-29 de 93 e 13.969 de 97, é necessário incluir na lei do município a normativa substituta, a NBR 17-076 de 2024, que trata do projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte. Os novos projetos devem ser elaborados de acordo com a normativa. Entre as mudanças estão o tamanho das tampas de inspeção hermética e novas distâncias entre as caixas de esgoto e os limites dos terrenos. Novos recuos mínimos também foram impostos. Distância de 15 metros de poços freáticos e cursos d'água, que proporcionam a área de preservação ambiental permanente, e 5 metros de valas de drenagem e cursos de águas não naturais. De acordo com o documento, as mudanças são para adequar o sistema de tratamento de esgoto das novas moradias, de acordo com a realidade das características das áreas, solo e terrenos do município. O projeto de lei complementar pode ser consultado na íntegra no site da Câmara de Vereadores. E este foi mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. Se você quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores, continue com a gente nas nossas redes sociais. O endereço você já sabe. É arroba Câmara Itapema. O nosso jornal volta ao vivo na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho